Alô pessoal, Rádio 100% Jogos de Sinuca, história da arce em todo o Brasil, estamos aqui no World Snook Batilimeira, setembro de 2017, logo após o Mega Evento Sinuquim lá do Camp Nou, certo? Nos dias 16, 17 de setembro de 2017, estivemos lá no Camp Nou da Sinuca em Brasília e 23 e 24 de setembro no World Snook Batilimeira, portanto aqui estamos e na mesa Ariel de Brasília versus Felipinho, jogo de paro ímpar, quem passar estará na próxima fase do torneio. Quem perder, dará adeus. Primeira partida em andamento. Um abração especial aos amigos Bá, Deixo e Leandrinho de Limeira, realizadores desse Mega Evento. Baiano Catrina passando por ali. Tá chamando lá o Bá. A regra é regra suja, é a regra de São Paulo aqui pessoal, a mais jogada no estado de São Paulo. Pode tacar direto na bola do adversário, desde que pague o castigo. Pode tacar direto na bola do adversário, mas já tinha que fazer no escuro do pôr. Não quero ver. Não tenho que fazer no escuro, mas pode ser o bairrinho. Lá pode ser o bairrinho. Vai, vai. Vai, gente. Frank Stahl Ariel de Brasília versus Felipinho, partida válida pelo mega torneio Tinuquinha de Limeira, São Paulo aqui no Real do Snook Bar, setembro de 2017. Abração especial a toda a galera que marcou presença aqui pessoalmente nesse mega evento e a todo o povo aí que está nos acompanhando no YouTube em todo o Brasil e fora do Brasil. Pessoal apaixonado pelos jogos de Tinuquinha que está sempre acompanhando os mega eventos da rádio mais top do Brasil. Tentou matar na graxa, não conseguiu Ariel. Lembrando que Felipinho e Ariel se encontraram lá no Camp Nou no mega desafio de jogo de bolinho. Você que não assistiu, acesse aí as playlists do nosso canal e veja Ariel de Brasília versus Felipinho no Camp Nou. E aí O Felipe está praticamente jogando. O Felipe está morando em casa há um bom tempo. Ele está morando em Limeira, São Paulo. O Felipe está morando em Limeira, São Paulo. O Felipe é natural da cidade de Joinville. Morou muito tempo em Curitiba, Paraná. Depois em Goiânia. Agora está aqui em Limeira. O Felipe está morando em Limeira. O Roquinho de Salto também por ali. De camisa branca, braços cruzados. Um dos tacos mais fortes do estado de São Paulo. Branca de Ariel. E aqui... Felipinho só tem duas bolas Ariel três bolas A primeira partida quase chegando ao final Que bola do Felipinho Pessoal E que graxa viu Venceu a primeira partida Felipinho pra cima do Ariel Um a zero pro Felipe Segunda partida em andamento Vamos aqui fazer um vídeo só A galera sabe que eu não gosto de fazer vídeos longos Porque dá uma canseira nos seguidores Vídeos longos dá uma canseira mesmo Viu pessoal Segunda partida em andamento Vai estourar ali o Felipinho Vídeos longos dá uma canseira Vídeos longos dá uma canseira Vídeos longos dá um pouco Vídeos longos dá um pouco Obrigado. 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 O Ariel tem que vencer essa partida, levar para a nega e tentar eliminar o Felipinho. Felipinho jogou ali de propósito, vocês viram? Na bola do Ariel, usando a tabela. Ó, Maialinho, se quiser me acompanhar, tem dois jogos ainda dentro de Andamento, mas eles para o Brasil está certo. Pessoal, quem quiser me acompanhar com o Solveiro, tem dois jogos em Andamento. É a quinta fase, chacoalha aí para esse Maialinho desconfiar. O primeiro jogo é o Ronaldo na mesa 1, mas está ocupado. Pode ir. Pode. Pessoal, o tchau! É o Padre! É! Erst! É a hora de falar, é. O que eu faço? O Pai é o Padre, Bate. Obrigado. 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 Ariel de Brasília e Filipinho. Aqui pelo mega torneio de Sinuquinha de Limeira, São Paulo. Tá se armando ali o Filipinho, tentando complicar a vida do Ariel. Tchau. O que é isso? Jogo bastante estudado aí, quem passar estará na próxima fase, eu não sei quantos jogadores vão estar na próxima fase, creio que não passa de 15 e segue os jogos. O Felipinho está ali pensando muito aonde vai deixar a bola branca. O Felipinho está ali pensando muito aonde vai deixar a bola branca. E bola do Ariel. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Bola 13 está ali. As duas bolas do Felipinho estão no meio da mesa. Pensou em matar a bola e defender ao mesmo tempo o Ariel. Não matou, mas defendeu. O Felipinho está ali. Deu uma tacada no Filipinho, tentou, já finaliza a partida, não conseguiu. Agora sim, deu uma tacada muito fenomenal o Filipinho, escondendo a bola branca atrás da bola dele. Repetiu a jogada o Ariel. Venceu o Ariel, um a um. Agora vamos a nega. Agora é a nega, pessoal. Opa, pessoal. Opa, pessoal. Opa. 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 Obrigado. Obrigado. Já escolheu ali as bolas ímpares, o Felipinho. Não sei, ainda é muito cedo para falar que o Felipinho eliminou o Ariel. Meu Deus do Céu! O que esse cara fez, Jesus amado? Venceu o Felipinho! Felipinho! Ei, Felipo! Vou conversar com o Felipo aqui. Você é louco, cara? Que bola foi essa, cara? Valeu! Você é louco? Deu sorte. Ah, deu sorte ao cara. Jesus amado eliminou o Ariel, o Felipinho do Mega Evento Sinuquinha de Limeira, São Paulo, 2017, mês de setembro aqui no Road Snook Bar. E aí, o Felipinho do Céu! E aí, o Felipinho do Céu! E aí, o Felipinho do Céu! E aí, o Felipinho do Céu!